E fala galera, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E hoje eu não estou sozinho, tô aqui com o meu amigo AF Gameplays E a gente vai fazer o que? PEC Open É meus amigos, hoje é uma coisa diferenciada aqui, tô trazendo o AF aqui E a AF disse que vai tirar mais lenda que eu, será a AF? Ah cara, é a única certeza desse vídeo que você vai tirar um lenda goleiro Essa é a única certeza Aí é sacanagem mano, o cara já começa a me agorando aqui mano, aí não dá né mano Bom pessoal, então a gente vai para o nosso vídeo aqui fazer esse Mega PEC Open Vê quem tira mais lendários, tá? E se você quiser acompanhar a segunda parte desse vídeo, vai no canal do AF O link tá na descrição, beleza pessoal? Então galera, a gente vai fazer esse PEC Open aqui, tá? E eu adquiri aqui essas moeditas lá na Ponto All Games, tá? Se eu fosse você, eu adquiriria agora também Porque acabou o Gift Card aqui na minha cidade E onde é que eu consegui? Ponto All Games, o link também tá na descrição Top demais, você consegue lá cartões, Gift Card e também da PSN pra você Top demais e super bacana lá, super recomendo, beleza? Link na descrição Então caras, bora pro vídeo né? Chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda Não esquece também de me seguir nas redes sociais Instagram, arroba JTL Esportes E também no meu Twitter Me segue também na página do Face, link na descrição também Então é isso, bora pro vídeo Bom galera, bora pro primeiro PEC aqui né? Vamos lá, F, tá preparado? Tá preparado? Tem que contar até 3, nós aperta o botão e vamos ver quem vai vir aí É isso aí, vamos lá, vamos pra primeiro hein? Ó, 1, 2, 3, tô contratando hein? Lá vai Também, também foi, aqui foi, tá carregando aqui Não é lendário, não é lendário meu Meu também não é lendário não, mano Meu também não é lendário O senhor foi pra onde? Ah, o meu foi pra Espanha Ih rapaz, bola preta não é, já pulei já Não é bola preta? Ah, tá de sacanagem mano, eu tirei goleiro mano Começou bem, já começou bem Ah, não véi Aí não ó, não vem com essas pragas pra mim não Já abaixo os inscritos aqui ficando, rogando praga em mim A primeira já não foi cara Então tamo empatado né? Tamo empatado nem pra um lado nem pro outro Vamos lá Vamos lá Segunda hein? Vamos nessa Vamos lá, vamos lá, vou contratar aqui E foi Bora Vamos lá Caramba, não vem lendário mesmo? De novo não, manda? Aqui não, foi pro Brasil cara Vem um lendário do Brasil agora, Pelé O que? Ó O que? Pelé Tá no FIFA ou no Pé, tá jogando? Não, eu consegui aqui o... O... Geromel O meu colocou o P Ah Geromel, consegui aqui o Geromel Deixa eu voltar aqui na tela de contratar Aí, então contratar, vamos lá Bora O meu também foi Já foi na frente? Tá no futuro? Já foi Ah, não vem lendário, mano Caramba, eu vou pular Mano, nem água também aqui Vou passar por causa dessa introdução Aqui também não Aqui veio o Paulo Guerreiro Nada Nada aqui, mané Nossa, já foi embora Aqui veio o Coné do Olympique de Lyon Bora depois Bora lá De novo Vamos lá Contratar, vamos lá Contratar Ah Não acredito Não acredito Lendário 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 Opa Quem que é? Lendário E E Que é bola preta É bola preta Elinho Torres Você queria ele? Você falou também? Tirei o Kakuta Ah, tô lá na frente 1x0 1x0 para o JL Quem tá torcendo por mim aí deixa o like Quem tá torcendo por mim aí deixa o like 1x0 para o JL 1x0 1x0 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma Mais uma Contratou? Foi Foi Vamos lá Lendário 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 de novo Consegui aqui mano Consegui top demais Consegui Vamos lá Vamos lá Porque eu tô ganhando Tá 2x1 para mim Será que o AF vai virar? Caras Vamos lá Mais uma Contratar Contratar Contratou? Ah Também Não veio o Lendário também Não veio o Lendário Não veio O Bola O meu foi para o Alain O Bola Prata e o Bola Ouro Não conta como que tem de sempate Foi para a França Eu acho que é o Moussa Moussa alguma coisa É não É o Traoré Traoré do Lyon Traoré do Lyon Não consegui aqui Mais uma Vamos lá Contratar Contratar? Ah Também contratei Sacanagem Não Não vem Lendário Meu Deus Mas o Mobile tá dificinho Eu te falei que a gente ia tirar no mínimo em 5 Isso aí Isso aí parece que a Konami A Konami parece que nos ouviu aqui Tira um cara do Nantes lá Nem seu nome Já vazou Já Não quero nem saber desse cara aqui O meu Olá Mais uma O meu também já foi Vamos lá Contratar Bora Não veio lendário Ah Lendário Ah não Ah 2x2 2x2 Meu querido Bola preta Ah não O teu é quem aí O Oxi É a mesma tela Puyol Tá de sacanagem Tá de sacanagem Empatou também Tá tudo igual Puyol e Torres Puyol e Torres Cara Puyol Pé que open Pé que open gêmeo é meu parceiro Tá muito parecido Vamos lá Vamos lá De novo Deixa eu ver aqui na tela de contratar Ó 1 2x3 Bora Vamos lá Vamos lá Mais um Mais um Mais um Ah não Não véi Ah 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 Konami Me ajuda aí Konami Preciso ganhar do AF Cara O AF O AF nunca Ó Pelo menos o cara tem um uniforme lendário O cara tá usando o uniforme do MyClub Do Iconic Moments né É um Iconic O nome dele é Kioto Daqui uns 50 anos talvez ele apareça num jogo futuro Ela nunca Não véi Eu duvido muito Esse cara ninguém conhece ele não O meu já vazou Mais uma Vamos lá Mais uma Ó 1 2 3 Bora Ah Ah não véi Eu não acredito cara Não acredito Foi pro Brasil ó O meu foi pra Espanha Agora vai Agora veio o Garrincha O goleiro eu acho do Atlético de Madrid Não Quem é esse goleiro aqui? Meu Deus cara Gera o mel de novo Não sei quem é Um goleiro Gera o mel de novo O meu foi Gera o mel de novo Não tô acreditando nisso Baclique Ah Vai embora Gera o mel de novo Baclique Baclique Quem é Baclique cara? 3 1 2 3 Vai Ah 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 Cara Vai ficar igual mesmo Vai ser o mesmo jogador Não acredito mano Não acredito nisso Meu beu da Juve Até pulei Não acredito 2x2 aqui 2x2 Meu beu Bernadette E eu tirei aqui o Luiz Leal do New Old Boys É E eu acho que agora é o último pack né mano É o último agora É o último É Vamos lá E a segunda parte vai ser lá no canal do AF Tá O meu hein Vocês tem que acompanhar lá no canal do AF Lá vai ser o plot twist né Baclique vai ganhar de vez isso É Desempate vai ser no canal do AF Quer ver quem ganhou vai lá no canal do AF Beleza? Bora AF Vamos lá Vai lá 1 2 3 Bora Ah Ah No último No último Bora Quem foi? Quem que é eu? Ah não Bola outro Repetido Quem é? Punhol Punhol Tá valendo ou não tá? Tá valendo ou não tá? Tá repetido Dá pra fortalecer Tá valendo Tá valendo Tá valendo Importante é já lendário Dá pra você evoluir o outro puhol né Então 3x2 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 Bom Bom galera Esse foi o nosso vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado desse pack open tá Gravei aqui junto com o AF Valeu Tá certo Bom galera esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado né Eu e o AF aqui juntos E mano Mano Olha só Vocês tem que ver a segunda parte desse vídeo lá no canal do AF Meu Deus do céu Tá A decisão Tá hilário E a decisão foi da Será que eu venci? Será que o AF venceu? E aí AF Tu acha que tu vai vencer? Cara Eu tenho certeza Eu sou muito humilde Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou vencer mano Eu sou muito humilde Mas eu tenho certeza que eu vou vencer O que eu assisti das últimas vezes do AF Eu vi que o bicho é muito cagado pra tirar a Legend Mas é patrocinado Você é muito cagado Eu vi você contra o Dedeko Pelo amor de Deus Deu pena do Dedeko Então manos É isso aí Trouxe aqui o AF Se você gostou desse estilo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Comentar se você quer mais Tá Eu vou também convidar o AF Pra gente jogar uma partidinha top aqui E trazer pra vocês também Vocês querem? Comente aí Deixa aí embaixo nos comentários Eu vou perder Eu vou perder Beleza? Será que eu vou perder a AF? Será? Eu vou perder Eu vou perder Você é brabo Você é nervoso Você é nervoso Vamos ver né? Vamos ver Vai treinando esses dedos aí Vai treinando esses dedos aí Que eu chamei o Mita Abidala Ele disse que tinha o dedo gordo Eu saí Correu Aquilo Ele disse que tinha o dedo gordo Mas você não Você joga que eu sei Eu já vi Beleza? Então pessoal É isso Se gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E não esquece também Tá aí o link na descrição Pra segunda parte desse vídeo Tamo junto pessoal Vou ficando por aqui Até a próxima Não esquece Passa lá no canal do AF É nóis Falou Valeu